Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos no posto Aldo Locatelli, São José dos Pinhais, no Paraná Estamos nos deslocando ali para o Rio de Janeiro, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, beleza? Já estavam com saudades aí do canal Jardim 566? Fazia um tempo já que eu não postava vídeos, né? Então, retornando aí novamente, após as férias, tirei uns dias aí para mim Algumas coisas aconteceram durante as férias, algumas coisas ruins, outras coisas boas, enfim E aí no começo ali, acabei meio que desmotivando de fazer vídeos Eu ia fazer vídeos durante todas as férias, né? Acabei desmotivando, decidi ficar mais com a família, né? Curti muito aí o Kevin e as minhas filhas, a gente curtiu bastante E então, acabei não fazendo vídeos, galera Então peço desculpa a todos aí Quero agradecer também a galera aí que veio nos procurar O que estava acontecendo, se estava acontecendo alguma coisa, né? Estavam preocupados O Jair, deixa eu ver outra pessoa ali O Claudinei Alex e muitos outros ali Estou citando esses dois aí porque eles têm meu WhatsApp também E eles me chamavam no WhatsApp Mas tem muita gente que lá no canal estavam comentando, né? E perguntando Então fico feliz demais aí Que as pessoas estejam preocupadas com a gente, né? Mas graças a Deus está tudo certo Estamos aí, firme e fortes Só vou dar uma paradinha aqui para apagar o estacionamento E já voltamos a conversar E é isso aí, galera Então O seguinte Quero Quero dizer para vocês Estamos saindo então aqui do posto Locatelli Está lá o do Locatelli São José dos Pinhais Vamos subir na rodovia aqui É... Fico feliz aí que a galera se preocupou com a gente Significa aí que a gente Está no caminho certo Que a galera está gostando aí do que a gente faz Do que a gente tem feito Né? Então Meu muito obrigado a todos aí Então como disse para vocês, galera Algumas coisas diferentes Vocês vão acompanhar agora daqui para frente Um primeiro Em primeiro momento Seria eu estar viajando sozinho Pois é, galera A partir de agora eu viajo sozinho, tá? É... Estou nessa nova jornada aí minha Então uma fase nova aqui no caminhão Uma fase nova do canal A gente fazendo vídeo sozinho Viajando sozinho E... Mas estamos aí Firme e forte Nada nos abala Ou seja Até abala, né? Mas a gente está aí firme e forte Então vamos tentar agora, galera Eu vou tentar mudar um pouquinho aí Algumas coisas do canal Vou tentar melhorar um pouquinho Já tentei fazer outras vezes Até umas vezes consegui, outras não Então vou tentar Rir um pouco mais junto com vocês Brincar um pouco mais O meu canal aí você sabe que eu sou um cara Um pouco sério, né? Eu não sou muito de estar brincando no canal E falando besteira Então... Mas eu vou tentar brincar um pouco mais Fazer com que vocês dêem risada Mostrar as comédias do dia a dia também Até pra... Pra sair um pouco dessa rotina nossa aí De estar sempre... Sempre mostrando só as coisas sérias Né? Sendo que também tem momentos bons de risadas E tudo mais Muitas coisas novas já querendo aí também Já falar pra vocês algo novo Então... O que está acontecendo Fechamos algumas parcerias Pra começar o ano com o pé direito É... Uma é a Express Designer Aquele que você já conhece E você já vem há um tempo vendo aí É... A gente fazendo... Falando da Express Designer, né? E agora fazia um tempo a gente não tava fazendo mais Então a Express Designer tá retornando ao canal Tá... Tá sendo... Voltando dando um apoio pra nós aí E... Então a gente vai tá falando aí da Express Designer Vamos ver se a gente consegue fazer uma visita lá pro... Pro Ricardo Fujiwara lá Mostrar um pouquinho do trabalho dele O... O Ricardo aí É... Que trabalha com... Trabalha com placas Aquelas placas top É... Então... Algo diferenciado aí que ele faz na Grande Florianópolis Não só na Grande Florianópolis, né galera? Se... Galera aí da... Que quiser... Fazer a fachada da... Da sua empresa Quiser... Quiser... Estar... Estar... É... Renovando a sua empresa Fazendo com que... Com que apareça, né? Então... As placas lá do Ricardo Fujiwara da Express Designer É uma sugestão que eu tenho pra vocês Pode conferir Eu vou deixar o link aí do... Dos dados da empresa dele Vocês podem ligar Pesquisar Tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Outra parceria top aí Que a gente fechou Foi com a Credicin Pois é galera Estamos com uma parceria aí com a Credicin A Credicin lá de Santa Vitória do Palmarro Grande do Sul Então a galera aí da região Que estiver pensando Em fazer um financiamento de carro De moto Financiamento aí de repente do seu caminhão Né? É... Crédito pessoal É... Crédito pra aposentados e pensionistas Então procure a Credicin lá Procure a Ingrid e a Larissa Tenho certeza aí que elas vão dar uma atenção especial pra vocês E elas vão conseguir as melhores taxas pra vocês Galera, como vocês mesmos sabem É... Eu comprei meu carro faz pouco tempo E eu não comprei a Vista Eu financei ele Né? Então... É... O financiamento é uma opção que a gente tem aí De poder adquirir alguma coisa Uma coisa... De repente eu não teria condições de comprar um carro bom Né? Eu teria condições de comprar um carro mais simples E acabei comprando um carro melhor Porque tem um financiamento que a gente pode estar fazendo Outro detalhe A Credicin lá É... Você de repente deu uma olhadinha ali no carro do seu vizinho Tá apaixonado pelo carro Mas não pode comprar porque ele não financia, né? Só uma loja iria financiar Então... Procure a Credicin E ela vai fazer isso por você Ela vai financiar esse carro É... Você leva o documento lá pras meninas lá Leva os seus dados lá Elas vão jogar no sistema Aprovando ali Você já vai pegar o carro do seu vizinho E sair pra curtir Você vai ficar feliz de carro novo E o seu vizinho também com dinheiro no bolso Não é a verdade, galera? E é isso aí, então Outra parceria já continuando, né? Já no embalo aí Que já está Que é o Grupo Fronteira Sul Nosso apoiador aí também do canal Né? Então, um grande abraço pra toda a galera do GFS Grupo Fronteira Sul É... Rádio Frequência 33 AM Então a galera lá da fronteira A galera do Uruguai Já tem baiano Já tem paulista Já tem mineiro já no grupo Então tem gente de todo lado Paranaense, Catarino Então o grupo aí está crescendo muito, galera Beleza? E é isso aí Estamos nos direcionando, então Ao Rio de Janeiro Nossa carga Vamos fazer a entrega lá Eu voltei, galera Dia 20 25 Eu parti de Santa Vitória Às 4h30 da tarde 5h da tarde Cheguei em Chapecó É... Pra quem não sabe Eu fui no meu Escort Zetec É... Eu tenho um Escortzinho 98 Zetec também Eu fiz até um vídeo Não sei se vocês lembram Com a minha filha filmando Eu fui no Porto de Santa Vitória É aquele carro Só que eu não tinha mostrado ele Eu não cheguei a mostrar só por dentro Então eu fui nesse carro Eu fui pra Chapecó Levar ele pra lá E... Até tava com medo, né galera Porque eu não andei muito nesse carro E o carro se comportou 1000% Top demais Tudo certinho Nos entregou Na empresa Tudo ótimo E... Então dia 25 Eu parti Fui pra Chapecó O dia 26 Ontem É... Pela parte da manhã Fiz a parte de documentação Ali Peguei documentos Organizei É... Né? Peguei a pasta do caminhão É... Mais uma manutençãozinha Coloquei meu para-choque novo Lembra do meu para-choque Meu envolvente Lá que eu tinha colocado Que eu tinha tirado durante as férias E que a gente colocou novamente E partia em viagem Saímos de Chapecó E vim dormir aqui Cheguei 10h30 da noite Aqui no Posto Aldo Locatelli Curitiba É... Pra quem não sabe Estou com a minha... Com o YouTube Com o Facebook Agora também É... Voltamos com o Facebook Meu Facebook tava bloqueado Durante muito tempo, galera E eu acabei reativando ele Reencontrando velhos amigos do passado Colegas de colégio O tempo do... Que eu trabalhava em Florianópolis A galera toda a gente reencontrou por lá Então... Ontem postei um vídeo lá É... Apresentando o nosso canal Falando aqui do canal Vocês que nos acompanham já Há bastante tempo Então lá no Facebook Lá também coloquei um videozinho Convidando a galera a vir pra cá Então vocês vão ver De repente vai ter novidades aí E quem quiser nos acompanhar Lá no Facebook Rodrigo Jardim Beleza? Temos a página também Do Jardim 566 Lá no Facebook É... Dei uma olhadinha lá Não tá ainda... Vou começar a mexer agora Galera na página Mas... Quero ver se coloco todo dia Pelo menos alguma foto Algum vídeo Alguma coisa lá Tá bom? A gente vai tá fazendo também É... Live Tanto aqui quanto lá Em breve já vou fazer uma live Aqui no Face No YouTube Já pela primeira vez Que eu nunca fiz Essa live Então vamos fazer uma live por aqui Vamos ver como é que eu vou me sair Né galera? Uma coisa é a gente gravar E depois editar E outra coisa é... É falar direto Então vamos ver como é que eu vou me sair Nas lives aí Pra mandar um abraço Pro meu parceiro Marinheiro da Estrada Que faz live Que faz live quase todo dia no Face Tenho acompanhado ele lá Um abração marinheiro Um abração aí pros youtubers Diesel na veia Galera toda É... Meus parceiros lá Né? Não vou citar mais nomes Porque se não vou ter que ficar meia hora falando aqui Daqui a muita gente Então é isso aí Espero que estejam gostando Que estejam curtindo a viagem Que estejam curtindo essa Essa paisagem aí De... Região de Curitiba Da Grande Curitiba Não estou conseguindo parar de falar Vocês já notaram Falo, falo Né? Queria falar um pouco de tudo que aconteceu Mas não Infelizmente não consigo Só... É... Tenho algo pra dizer que Estou muito feliz Quem nos acompanhar nas redes sociais Quem nos acompanha lá no Facebook Vai perceber algumas mudanças na minha vida Vai perceber Que coisas maravilhosas estão acontecendo Que Deus tem abençoado muito a minha vida É... Algumas coisas ruins passam Pela vida da gente Mas... Muitas vezes é pra nos renovar E nós podemos dar valor no futuro Né galera? Então é isso aí que eu estou pensando É dessa forma que eu estou Vendo a minha vida E... Então quem nos acompanhar lá no Facebook E no Instagram Vai notar algumas coisas Que... Que estão acontecendo E espero que vocês estejam comigo nesse momento Que vocês curtam É... Essa fase da minha vida Beleza? Galerinha Vou me despedir por aqui Para o vídeo não ficar muito longo É... Aqui a entrada de Piracuara à direita Esquerda aqui Entrando pra Curitiba Né? É... Vamos seguir reto aqui Sentindo São Paulo Depois do Rio de Janeiro Na sequência aí da viagem Nós vamos fazer mais vídeos Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um na sua casa No seu lar Que Deus esteja agindo fortemente na sua vida E na vida de toda a sua família Um abraço a todos E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri